e gratificações dos servidores do poder público. O relator do mandado de segurança é o ministro Luiz Fux. Mudança na lei sobre lavagem de dinheiro obriga pessoas físicas e jurídicas que descobrirem este tipo de fraude a fazer denúncia no Conselho de Controle de Administração Financeira. Veja em que casos há exceção. Preservar a fonte de informações está entre os direitos de jornalistas. Médicos têm como ética não contar o problema de saúde dos pacientes para ninguém. E até padres têm que guardar em segredo as confissões dos fiéis. Estas são regras que vão separar o bom profissional do ruim. Agora, em algumas situações, manter o sigilo vai dar dor de cabeça. Uma alteração na lei sobre lavagem de dinheiro trouxe uma novidade. A partir de agora, as pessoas físicas e jurídicas que descobrirem este tipo de crime em transações fraudulentas devem quebrar o sigilo e denunciar o caso ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Mas a regra não valerá para todos. Diante da mudança da norma, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu que a categoria precisa manter o sigilo dos clientes quando há suspeitas de lavagem de dinheiro. O vice-presidente da OAB ressalta que o Código de Ética dos Advogados deixa explícito que eles são obrigados a guardar as informações de quem defendem nos processos. Caso contrário, esses mesmos profissionais podem ser punidos de maneira administrativa. Não há possibilidade do direito de defesa ser bem exercido se o cliente não tiver a segurança de que as informações que ele presta ao seu advogado são protegidas pelo sigilo. No Brasil e em todo o mundo, a lei garante ao profissional da advocacia, aliás, mais do que garantir, impõe ao profissional da advocacia o dever do sigilo profissional.